Ah, depende, joga aí, que a gente vai, nós vamos. Caiu aí? Beleza, vamos lá. Ih, agora já era. Vamos pra... Não, vamos todo mundo junto, vamos todo mundo junto. Pra ficar maneiro. A gente pega, a gente pega um carro, Cauã. Eu já tô mais pra cá. Não, pegar um carro. Tu não é piloto de fuga, porra? Tu não é piloto de fuga? Não é tu que fala? É, mano, tá caindo de pescoço daqui, que ele falou, vai te carregar. Que é isso? Eu jogo com o meu carregado, filho. Eu tô meu carregado, você vai aqui. Você vai vir assim. É. Ih, caralho. Que porra é essa? Quem tá me atirando, gente? Tá indo. Tô voltando. É, tem uma moto aqui, eu chego a moto. Ele caiu. Já deitei um. Safado? Me deu tiro na testa, malandro. Deitei outro aqui, hein. O carregador tá muito ruim, mano. Tá saindo e saindo, peraí. Qualquer coisa eu venho a lutear aqui, ó. Deixa eu dar uma parte de vocês aí, ó. Rapaz? Tá carregando, calma aí, vamos pegar um tom do carregador. Já é. Pegando aí em cima, ó. Ah, não, não, não. Tá aqui, hein. Não é bot não, tá? Não é bot não. Tem um me atirando aí também. Não sei se tá nas minhas costas. Tem. Já matei quatro, mano. Já? Já. Deixa eu... Pegar alguma coisinha aí, gente. Já é. Preciso de AR, tem aí? Peraí, agora não dá. Deitei o cara da moto. Já detonei ele. Preciso de... Mataram lá? Mataram lá? Calma, tenta vir pra cá direto, mané. Calma aí, eu tô inventando um negócio aqui pro carregador. Tenho um caro e mate só. Tô conseguindo, tô conseguindo. Matei. Show. Boa. Tem mais lá vivo? Tem mais gente viva lá? Eu só vi um, por enquanto. Vou descer um pouco aqui. Não, pode vir. Porra, precisa de AR. Tá pertinho, calma. Tô ligado, tô ligado. Eu tô indo pra cá. Vim pra cá que... Rapaz. Achou um carrinho aqui. Show. Detonei o maluco da moto. Tem mais gente já é aqui, ó. Boa, boa. Vamos ruxar nele? Todo mundo, junto? Bora. Lembra que eu tô com pouca munição, mas vamo lá. Vamo embora. Ou tem três. Parei, porra. Aqui é... Aqui é... É automático. Aqui é automático. Opa. Espera chegar. Espera chegar, hein, galera. Atividade. Atividade. Matei. Boa. O cara é de pescoço, filho. Cara, se ti... Ninguém tem munição de AR, né? Tô fazendo mesmo, né, gente. Porra, aqui eu tô com 36. O cara é que eu tô da partida, hein. Quitou? Não falaram que isso tinha acabado? Preciso de AR e preciso trocar minha arma, cara. Se tiver uma escarazinha... Aí, ó. Tem um cara atrás de mim, hein. Eu tô vendo o cara. Tá onde? Tá no céu. Tá mesmo. Aqui na SW. Não, mas tem um cara com as costas nas nossas costas. SW? É, onde eu estou? Aqui eu nasci de uma vez de 5 agora, ó. Tá comigo, ó. Espera aí. Deixar com vocês aí. Pera aí. É... Eu tô com mega também. Mas pega aí, pega aí. Porra, vou ter que pegar essa fama, cara. É... Deixei a M4, hein. Tô cheio aqui, mané. Que isso? Então tá jogando. Ó, preciso urgente de AR, hein. Valeu, galera. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô bem. Chega aí, Tchuba. Não, vou dar para a Tchuba, não. Você não conduz com a Tchuba, não é esse ferro. Ah, é, é, é. Não quero porra nenhuma, não. Tá certo. Dá pra ele... Dá pra ele aí. Dá pra ele aí. Aqui, ó. É, é, é. Obrigado. Não, não quero, não. Pode ficar. Valeu, obrigado. Não, porra. Caralho, mano. Não, não. É sério, mané. Toda vez que a gente joga junto, ele me passa as paradas. Ah, tem capa aqui, hein. Tem capa 2, tem colete 2. Perdeu? Tu fui, Tchuba. Tu fui. Vai, tem bola aí, Tchuba. Tem bola aí. Ô, Carlos, sai daí, cara. Ó. Carlos é moleque. Carlos é moleque na renda. E o empreendedor já é. ó tem nas minhas costas em não vi ainda deiteu de trás toma matei pronto show matei os dois e mulher aonde fala número boa garoto porra tomo imitando malandro aqui ó só no cucurucu a r galera r a r para o papito e cadê a erra em gente e cadê o outro com matei já foi fala coordenada a tu não viu não né falta um não não seriedade 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 quem viu é quem quem viu arranca quem viu arranca o cucurucu valeu caraca malandro vou naquele drop zinho ali vou para morrer no drop então beleza é de vocês aí valeu o jogo é de vocês rapaz olha o tamanho da safe já destruímos todo mundo malandro aí pega aí mira térmica botar as carrinha aqui e quantos vocês mataram 7 e tu 3 show então último é seu valeu eu achou deixa 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 com ele vai lá arrebenta ele e é na panela então pera aí pera aí toma não essa daí foi na panela porra a trocação tava foda na panela eu tive que vir mano eu tive que vir cara olha isso aí cara olha olha ó eu oito caraca malandro destruiu geral valeu galera valeu valeu porra foi topzera demais geral de parabéns aí tamo junto broto like galera